Mais um tiro do Gabriel Henrique, mais um pedido de vocês que eu vou atender aqui. Vamos analisar ele cantando Lead Away sobre a lógica do belte contemporâneo. Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, canal mais belter do YouTube. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e me segue lá no arroba Revolução Vocal também que tem muito mais conteúdo para vocês. E vamos ver o Gabriel Henrique mandando muito bem, cantando Mariah Carey. Massa, olha esse vocaliz, esse melisminha que ele fez aí no começo. Ele foi fazendo já mudança de registro, você vê a presença de um cryzinho, né? Que é também o iodo, que ele faz esse cry mudando de registro. A ressonância dele está um pouquinho nasal. Então, tem bastante presença da rinofaringe da cavidade nasal. E o float, a coluna de ar assim, saindo tranquilamente, sem empurrar. Ele cantando ali, por cima dessa coluna de ar, lindo demais. E o fechamento das pregas vocais está mais frouxo. Você vê que o som está mais airado, ok? Vamos para a estrofa. Aqui ele mudou para o belting, tá vendo? Então, ele estava lá na voz de cabeça dele com o fechamento bem frouxo. Então, a gente pode chamar essa voz de cabeça com o fechamento frouxo de falsete. Então, aqui ela vai ter o nome de falsete mesmo. Se ela já estivesse sem o fechamento frouxo, ou seja, pregas vocais mais aduzidas, sem esse som airado, a gente chamaria de voz de cabeça, tá bom? Então, ele foi lido falsete para o belting. Essa quebra de registro, né? Essa mudança aí brusca dá um efeito todo especial. Quando o cantor sabe fazer isso com domínio, igual ele faz, e não faz sem querer, ele faz porque ele quer. É muito legal. A Mariah faz muito isso. A Mariah foi uma cantora que popularizou isso. Ficar mudando de registro, né? Do falsete para o belting, do falsete para o belting. É uma fórmula que a Mariah usa bem. Então, por isso que ele está modelando ela muito bem, por sinal. Nossa, o vibrato dele é muito bonito também, né? Você vê que o vibrato dele é bem soltinho. Isso é um sinal de que está no floating e que está preservando a flexibilidade das pregas vocais e que ele controla bem essa coluna de ar, né? Você vê que ele faz o melisma ali descendo uma escala gigantesca, quilométrica, muitas notas, e faz o vibrato e continua seguindo a frase. Você vê que a duração de uma nota está igualzinha a outra, né? Está um padrão ali, o desenho melódico está muito claro. Não está embolado, né? Quando o melisma fica embolado, é porque provavelmente o controle do ar não está bom, o controle de prega vocal não está bom. Muito, muito, muito gostoso de ouvir, né? E a melodia dessa música é muito linda, assim. Ela tem um desenho, assim, de condução. Toda melodia vai ter um pouco isso, né? Toda melodia bem construída. Um desenho, assim, de sai de um ponto de estabilidade, vai para uma tensão e volta para esse ponto de estabilidade. E essa melodia da Mariah é como se ela fizesse muitas voltas até resolver o que a gente fala. Então, esse controle do fraseado, que tem a ver com o controle de sopro, precisa ser fenomenal. E quando é, conduz a gente lindamente como ele faz. E quando é, conduz a gente lindamente como ele faz. Lindo, ele está fazendo mais ou menos a mesma fórmula, só que ele está usando mais belting nessas estrofas, vocês estão vendo? E eu comecei a reparar aqui que o cenário, ele é, mora aqui perto, né? De mim. Não sei se ele estava em Belo Horizonte aqui, mas eu estou achando que ele gravou isso em Belo Horizonte. Eu estou vendo muito prédio ali atrás dele. Esse vídeo ele gravou em Belo Horizonte, hein? Porque aqui tem muita montanha, muito prédio. Onde será que ele gravou isso? É muito impressionante como ele muda rápido de registro, né? Viu que agora ele foi para uma nota bem aguda, mais aduzida? Ali, vamos ver que nota que é. Um sol, porque está no meu fone aqui. Não sei se vocês vão ouvir. Mas é um sol sustenido 4. Ali é uma região de voz de cabeça. Mas você vê que está mais aduzido, não está tão airado. Quando você vai com a voz de cabeça mais para o agudo, a prega estica tanto que ela aproxima. Então, ela aduz mais. É mais difícil fazer um fechamento frouxo com uma nota tão aguda. Mas o interessante é que ele muda do belting para lá muita facilidade. Controle de ar desse menino, do sopro, de como o ar está saindo, é fenomenal. Posso falar do controle de ressonâncias também, de bordas, de como ele usa os registros, mas a base dele, que é o controle de sopro, é fenomenal. Não sei que intuição divina deu isso para esse menino, mas é muito bom. Não sei se vocês vão ouvir. Se não me enxergar, mas é que eu não me interessa. Mas se eu forzar, eu wrappedo em vocês. E se eu forzar mais para mais, E se eu forzar mais, Eu queria ter comentado o Belting antes Mas aí já veio esse whistle dele ali Que é fenomenal o whistle dele Como ele consegue fazer fraseado E tem uma extensão muito boa no whistle A ressonância é muito bem resolvida no whistle Fenomenal Mas só comentando o desenho da melodia Como a melodia toda conduz pra essa frase A estrofe e a ponte Tudo vai passeando pra resolver nessa frase Que é o título da música Aí ele começa lá usando bastante falsete Quando vem esse ponto aqui de Belting Olha pra você ver O ponto da música Se eu dividir a música em quatro partes Isso aqui tá na terceira parte Que é o ápice É uma fórmula de canção pop O ápice da música tá na terceira parte E é onde geralmente vai ter uma nota aguda Vai ter uma nota mais beltada Ou vai ter um melisma muito diferente Entendeu Vai ter uma coisa diferente Então se o cantor tem belting Ele vai dar belting Como a Mariah faz E ele faz muito bem também O ápice da música Entendeu? Aí aqui tá indo pra resolução Da terceira pra quarta parte Então essa parte geralmente É onde fica a ponte da música pop Tem o estrofe, refrão Estrofe, refrão, ponte E vou pra finalização Então é onde tem uma coisa diferente Uma nota muito aguda, uma nota muito beltada Uma nota muito sustentada, um melisma Super elaborado Como é esse aqui A Mariah, ela faz, tem uma gravação dela Que roda muito lá no Já vê no Youtube No Shorts Que ela faz esse trecho Todo num fôlego só Ele não tá fazendo, eu acho que é muito difícil Eu já gravei Num outro tom, lá pra minha outra rede Fazendo Eu consegui fazer quase tudo, mas é assim Quase morrendo, né? Ele respira e não tira a beleza da música Enfim, eu até acho Eu tenho uma suspeita de que aquele vídeo Da Mariah tem alguma edição Ali, porque é uma frase Muito grande, gente Trocando de registro Indo pro agudo, indo pro grave Fazendo melisma Sustentado, fazendo dinâmica Pra você fazer num fôlego só Se ela realmente fez aquilo Num fôlego só Melhor cantora do mundo Não tem jeito De habilidade, né? Palmas, ele já fez um trecho bem grande Num fôlego só, né? É muito, muito poderoso, né? Muito virtuoso A gente vê uma pessoa cantando assim E aí, gostou da minha análise? Gabriel Henrique Gabriel Henrique é sempre bom de ver De pensar o que ele tá fazendo De analisar De se inspirar, né? Você que canta Você pode chegar a 10% Do que o Gabriel tá cantando E já vai tá cantando muito Não precisa chegar no nível dele Então se inspira com o que ele faz E vamos evoluir O máximo que a gente puder Que eu acho que ele tá no mundo pra isso Pra inspirar a gente Pra emocionar a gente Ó Comenta aqui embaixo O que você achou Me dá sugestão de outros vídeos Que você quer que eu analise dele Ou de outros cantores Se não é inscrito Inscreva-se Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Me segue lá no Arroba Revolução Vocal também Tem mais conteúdo pra vocês E eu vou deixar o link Na descrição do meu curso online De belting Se você quiser aprender Estas e outras técnicas comigo Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau